Tá planejando trocar de carro? Então não perde tempo e vem já pro Auto Shopping Global. Olha, aqui tem diversas lojas, centenas de ofertas pra você aproveitar. Vamos começar? Na Qualivel, olha, tem um carrão te esperando. Esse é um Sandero 1.0 Tech Run completinho 2014. E olha o preço, gente. 31.990 o preço tá muito bom. E o Auto Shopping Global é completinho pra você trocar de carro. Aqui tem despachante, corretora de seguro, cartódromo, pista test drive, praça de alimentação, martelinho de ouro, financeiras, tem vistoria, certificação junto ao Inmetro e muito mais. E claro, mais ofertas pra você. Continuando, na 3001 tem esse Agile LT 1.4 completinho 2011. Gente, o preço tá muito bom. 30.900, tem que vir pra cá aproveitar. Do lado, na Lancia, tem um carro excelente também te esperando, é um Fox. É um Fox 1.6 2012 completo. E olha o preço, gente. Apenas 33.900. Tem que vir pra cá já. Tem muitas ofertas, muitos carros pra você aproveitar. Com certeza, você vai encontrar o seu carro aqui. Na Brise Guelo, tem esse carro que é show. O maior sucesso é um Fit LX 2010 completinho. Por apenas 29.990. Tem que vir pra cá, Avenida dos Estados, número 8000 em Santo André. Tem o telefone 4977-9000. Você também pode acessar o site autoshoppingglobal.com.br. Não perde mais tempo. Pra você que vai trocar de carro, tem que vir pra cá. Sabe por quê? O seu carro, seminovo, tá te esperando aqui. Autoshopping Global. Vem pra cá, não perde tempo.